Quem aqui não conhece aquela pessoa desconfiada, que acha que sempre tem alguém querendo passar perna nela? Essa pessoa pode ter o transtorno de personalidade paranóide. Bom pessoal, eu sou a doutora Maria Fernanda, sou médica psiquiatra, tô de volta com mais um vídeo pra vocês. E como eu já disse, hoje nós vamos falar sobre o transtorno de personalidade paranóide, ou paranoica. Como em todo vídeo que eu faço sobre os transtornos de personalidade, eu acho importante explicar antes o que são os transtornos de personalidade, e pra isso precisamos entender o que é a personalidade. Então personalidade é um padrão particular que cada um de nós apresenta em relação ao modo de pensar, sentir, de se comportar socialmente. É a nossa personalidade que vai influenciar a forma como a gente vai resolver os problemas, como lidamos com as situações das nossas vidas, e a formação da personalidade é algo contínuo e gradual, que vai acontecendo aos poucos, desde a infância, adolescência, e recebe tanto influência dos nossos valores, quanto educação e cultura em que estamos inseridos. A personalidade se mantém, de certa forma, constante ao longo do tempo, e ela se expressa nas mais diferentes situações. É a constância do quadro, ou seja, é o jeito de viver que o indivíduo construiu ao longo das suas experiências e da sua vida. E aí, quando esse jeito de viver da pessoa, o jeito de ser da pessoa no mundo, de estabelecer relacionamentos, ele é disfuncional, ou seja, ele traz problema pra ela ou pras pessoas que com ela convivem, nós temos um transtorno de personalidade. Então, os transtornos de personalidade acontecem quando tem sofrimento, quando tem um comprometimento no desempenho dessa pessoa. Então, isso se trata de uma maneira de ser, assim, e não de estar, assim, ah, hoje eu tô mais desconfiado. Não, eu geralmente tendo a ser desconfiado. Todos nós temos traços de personalidade, mas numa dose diminuída. O que vai denominar e classificar um transtorno de personalidade é a predominância de determinados traços. Características de personalidade por si só não vão caracterizar o transtorno de personalidade. A última atualização do Manual do Diagnóstico Estatístico de Transtornos Mentais, que é o DSM-5, eu até falei isso já num outro vídeo, ele divide os transtornos de personalidade em clusters, ou seja, em grupos, né? São três principais grupos, bem diferentes entre si, mas com características comuns em cada tipo de personalidade desses grupos. Só um psiquiatra pode fazer o reconhecimento, o diagnóstico adequado, tá, gente? Então, a intenção aqui não é sair diagnosticando todo mundo, porque nem sempre os limites são precisos, né? É muito comum que o mesmo paciente tenha traços de diferentes transtornos, ou até traços de mais do que um transtorno ao mesmo tempo. E hoje eu tô falando de um transtorno de personalidade paranoide, que ele faz parte do grupo A, né? Então, o cluster A dos transtornos de personalidade inclui os indivíduos que são tidos como excêntricos e vistos com um certo grau de estranheza e desconfiança da sociedade. Esse grupo se relaciona aos transtornos psicóticos, especialmente a esquizofrenia e os transtornos delirantes, embora eles não ocorram com sintomas como alucinações e delírios. Essas pessoas têm um grande receio de que as pessoas vão lhe prejudicar ou acham que estão sendo prejudicadas, sendo enganadas, sendo maltratadas, ou então estão tramando contra elas. E essa desconfiança acontece sem nenhum embasamento, simplesmente porque elas encontram padrões e significados onde as pessoas não veem e aí tudo pode virar um complô contra elas mesmas. A pessoa pode ver mais maldade na intenção das outras pessoas do que existe de fato. Também tem uma sensação constante de que elas estão sendo exploradas ou que estão sendo passadas para trás, mesmo que não tenha nenhuma justificativa para isso. Então, elas esperam sempre o pior das pessoas ao longo da vida, gerando uma expectativa negativa na intenção dos outros. Ah, certeza que fez isso porque está querendo alguma coisa, acha que estão tramando contra ela, na verdade está me ajudando porque quer a minha posição, acham que estão sendo traídos. Então, eles examinam atentamente nas outras pessoas evidências que possam dar suporte àquelas suspeitas deles. Então, por exemplo, eles podem interpretar mal uma oferta de trabalho, uma oferta de ajuda, né? Porque eles falam assim, certeza que ele está ajudando porque ele acha que eu não vou fazer tão bem, que eu vou ser incapaz de fazer e ele quer que eu faça do jeito dele e não do meu. Então, esse ceticismo exagerado acarreta comportamentos de cautela extrema e muitas vezes sentimentos hostis e de agressividade. Então, por exemplo, aí numa mercearia e receber um troco errado, ele pode achar que o funcionário agiu assim de propósito e fica até agressivo com aquele vendedor. Então, o transtorno de personalidade paranoide, ele é mais comum entre homens e algumas evidências sugerem uma ligação entre esse transtorno e famílias onde a gente tem situações de abuso emocional ou abuso físico, né? Ou uma vitimização durante a infância. E aí você pode falar, mas Maria Fernanda, eu sou um pouco desconfiado, isso configura que eu tenho um transtorno de personalidade paranoide? Um pouco de paranoia pessoal é saudável porque nos protege de prejuízos de pessoas mal intencionadas, né? Então aumenta a nossa chance de sobrevivência. O problema é quando o cérebro vê um perigo onde não tem. Cada um é de um jeito, então tem gente que é mais desconfiada mesmo e até aí tudo bem. Mas quando esse jeito começa a interferir com a vida da pessoa, atrapalhar no trabalho, com a família, aí configura o transtorno de personalidade, né? Ou quando essa desconfiança é muito intensa, gera angústia, é uma desconfiança infundada. E o transtorno de personalidade paranoide é o mesmo que esquizofrenia? Não, tá pessoal? Na esquizofrenia, nós temos os delírios que são aquelas crenças inquestionáveis e refutáveis em que a pessoa quebra o contato literalmente com a realidade. Então ela acredita em coisas que não tem nada a ver com a realidade e ele também apresenta as alucinações, que são as alterações dos nossos sentidos e da sensopercepção. Na esquizofrenia, a sensação de perseguição vira o todo da vida dessa pessoa, né? Ela não tem flexibilidade alguma e a gente inclusive precisa do uso de medicações, que são as medicações antipsicóticas, porque aí elas vão fazer com que esse delírio remita. Então a pessoa usando o remédio, o delírio vai embora. Ela acreditava naquilo, depois a gente ia falar, não, não tem ninguém me perseguindo. Agora, já o transtorno de personalidade paranoide, às vezes ele sabe que parece que ele está exagerando, é, pode ser, mas ainda estou desconfiado, sabe? Ele pode demonstrar alguma flexibilidade do pensamento e nesse caso do transtorno de personalidade paranoide, o remédio não vai resolver, porque é o jeito da pessoa de ser, tá? E por isso que o tratamento, então, para esse tipo de transtorno não é medicamentoso, e sim psicoterapico, muita terapia. E aí na terapia o objetivo vai ser fazer com que o paciente perceba o seu modo de funcionamento e ajudar ele a transformar de uma maneira saudável, sem perder a individualidade dele. O maior problema é que as pessoas que têm um transtorno de personalidade geralmente não se dão conta disso. Em boa parte dos casos, eles não se sentem incomodados com o seu jeito de ser, o que a dificulta para ter uma autocrítica, né? E dificulta que eles aceitem ajuda psicológica. Bom, pessoal, é isso. Se você conhece alguém assim, coloque aqui nos comentários. Se você gostou, se inscreva no canal, curta a nossa página. Nos vemos na semana que vem com mais um vídeo. Como em todo vídeo que eu faço sobre transtorno de personalidade... Como em todo vídeo... Ai, calma, que não estou coçando. Tá. Né? Aqui a sensação de persegu... Aqui não. Aqui não. Aqui não. Aqui não. Aqui não. Obrigado.